Música Hora de dar aquela paradinha na Sodiê E gente, hoje eu tô aceitando a sugestão da minha filha Que comeu semana passada essa torta, né David? Sim E ela gostou tanto que tá repetindo hoje Olá moça E ela disse que era pra eu experimentar Que ela é de nozes Ela é de nozes e delícia de leite Tem doce de leite e leite ninho, né? Exatamente Não, ele sabe tudo O cara é ele que sabe tudo, né David? É um pão de ló branco Com doce de leite a nozes Ai, olha aqui E uma camada de leite ninho Com rascos brancos David, me diz uma coisa A Sodiê está abrindo agora em Orlando, não é? Sim, vai ser a primeira loja Que bacana, né? Isso é um orgulho pra gente Saber que é uma empresa Que cresce tanto Com tantas coisas boas Que sempre tem novidades, não é? Sempre tem novidades Vocês sabiam? Eu já contei aqui Que a história da proprietária da Sodiê Que inspirou a história da dona do pedaço, não é? Exatamente E aqueles doces que tem lá São todos Sodiê São todos Sodiê Tem todos aqui na Sodiê também Que legal, hein? Então, ó Fica aqui o nosso convite pra vocês São duas Sodiê em Porto Alegre Uma na Lucas de Oliveira Com o Eldório Berlink Que é onde nós estamos Com estacionamento, né, David? Com estacionamento Abre de domingo a domingo Domingo a domingo O horário é das Segunda a sábado das 9h às 7h E de domingo e feriado das 9h às 6h E também na Ocne e Maia Não é? Qual é o número lá, tu sabe? 2.500 2.500 E a gente quer todo mundo lá E agora eu vou provar pra dar o meu veredito David Deus do Deus Ela não é boa Ela é maravilhosa Então agora eu vou comer a minha torta E vocês vêm aqui provar essas delícias Que aparecem todos os dias na novela Obrigada por hoje, viu, David?